Estamos de volta disto há três semanas, mais ou menos. É sempre uma experiência interessantíssima. Para mim é novidade. Qualquer das formas foi um desafio que aqui aceitamos eu e a minha equipe. De muito bom agrado. É um desafio porque são três estilistas, são 18 manequins. Cada uma delas tem um conceito distinto. Mas qualquer das formas, como o chocolate é muito plástico, dá para nós nos adaptarmos à realidade de cada uma das estilistas, que são extremamente exigentes e desafiadoras. É muito giro, é muito giro. São coisas muito minuciosas. E depois temos que atender ao rigor e à exigência de cada um dos manequins. Dos estilistas primeiro e depois à especificidade do corpo de cada um dos manequins. Mas é gratificante. Este sábado, às 21h30, no CCC Centro Cultural de Congressos, em Caldas da Rainha, em Terras de Bordalo, convido-vos a todos para assistir à passagem de modelos. 18 beldados completamente vestidas a rigor com chocolate. Dá para cheirar, dá para provar, mas sobretudo para ver. Mas apareçam. 21h30 Centro Cultural de Congressos, Caldas da Rainha. 22h30 Centro Cultural de Congressos, Caldas da Rainha. 22h30 Centro Cultural de Congressos, Caldas da Rainha. 22h30 Centro Cultural de Congressos, Caldas da Rainha. Obrigado.